Olá, tudo bem? O meu nome é Cristiane e hoje eu vim falar sobre a importância do planejamento adequado para o prognóstico do tumor de cólon retal. Eu sou tecnóloga em radiologia, eu sou formada há 15 anos, atualmente eu trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e sou docente de algumas instituições de graduação e pós-graduação. Tenho experiência com alguns tipos de equipamentos de ressonância e com graduações de campos magnéticos diferentes também. Hoje o objetivo da aula é demonstrar a importância do bom planejamento de um exame de ressonância magnética com protocolo específico para o reto. A relevância desse planejamento impacta muito para o prognóstico do paciente. Impacta também para o médico radiologista, que ele pode elaborar um laudo muito mais específico quando a gente faz um exame com mais qualidade. O paciente também será o melhor beneficiado de todo esse planejamento. Como é que funciona o fluxo de atendimento desse paciente que vem fazer ressonância magnética com protocolo específico de reto? Ele teve sintomas diversos e os os principais são diarreia, constipação, sangue oculto nas fezes, sangue vivo nas fezes e cólicas abdominais. Esse paciente então procurou ajuda médica. Esse paciente passou por alguns tipos de exames básicos, normalmente uma ultrassonografia e foi solicitada então uma biópsia por colonoscopia desse paciente. A biópsia então foi positiva para tumor de reto. A colonoscopia avalia a parede intestinal. É um método padrão ouro para avaliação de reto. Seguindo o fluxo de atendimento desse paciente, ele precisará de uma ressonância magnética com um protocolo específico, então agora para a região de interesse. Essa ressonância, ela precisa de um planejamento muito bem elaborado, porque a partir dela serão determinados os tipos de tratamento mais adequados para esse paciente. E os tipos de tratamento que nós temos hoje para o paciente são cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Pode haver uma combinação de tratamentos. Após o tratamento, o paciente volta para fazer exame e novamente o nosso papel é muito importante, que é novamente fazer um exame bem elaborado. Depois dessa terapia, o paciente pode então fazer uma cirurgia e ele vem para os controles com imagem de ressonância por um longo tempo, para verificação de reincidiva. O tumor coloretal é o tipo de câncer que mais acomete a população mundial. A localização do reto torna um desafio para o profissional que vai tratar esse paciente, além de problemas como reincidiva e recorrência da doença. Devido ao acentuado aumento de número de exames referente a essa patologia, é muito importante que a gente estabeleça educações continuadas para que todos os profissionais tenham ciência da importância de um exame bem elaborado e um diagnóstico muito preciso para o paciente. Estima-se que entre 2018 e 2019 serão diagnosticados mais de 38 mil novos casos de tumor escolo retal. Desses casos, mais de 17 mil correspondem aos homens e mais de 18 mil às mulheres. Estima-se um risco para cada 100 mil habitantes de mais de 16 novos casos para homens e mais de 17 casos para mulheres. Esse é o terceiro tumor mais frequente em homens e o segundo mais frequente em mulheres. Nos Estados Unidos, é a terceira causa de morte entre homens e mulheres. Espera-se que em 2019, mais de 51 mil mortes em decorrência do tumor de colo de reto. Então, a relevância desse tema é extremamente importante. A prevenção, então, para esse tipo de câncer é o rastreamento se iniciando aos 45 anos de idade com um exame simples de colonoscopia. As lesões polipoides, que são a base do tumor colo retal, costumam demorar de 10 a 15 anos para se desenvolverem. Então, há tempo hábil para que a gente consiga observar lesões suspeitas nas paredes do intestino pela colonoscopia e já fazer a retirada e a biópsia das mesmas, evitando assim que elas evoluam e mudem de categoria, se tornando, então, um tumor colo retal. Procurar rastreamento, principalmente em casos de alto risco familiar, parentes próximos com tumores de colo retal. E caso haja esse risco, procurar o aconselhamento genético e fazer a árvore da saúde familiar. Há muitos recursos genéticos hoje que contribuem para verificar preventivamente se há possibilidade desse paciente vir a desenvolver o tumor colo retal. Os tratamentos também hoje tem muitos avanços. Então, é um paciente que tem uma sobrevida um pouco mais alongada, se descoberto precocemente. Fatores de risco para o tumor colo retal. O tabagismo, o alcoolismo, dieta pobre em fibras, dieta rica em carne vermelha, pouca ingestão de água, sedentarismo. Além dos fatores hereditários, o alto risco familiar, que já foi citado. Esses fatores de risco que eu falei, como o tabagismo, o alcoolismo e a dieta, eles contribuem para acentuar a produção de algumas proteínas que desestabilizam o nosso DNA. E a partir disso, são precursoras desse tipo de doença. Quais são os tipos de tumores colo retais? Os mais comuns, que correspondem a aproximadamente 96% deles, são os adenocarcinomas de reto. O adenocarcinoma de reto, ele tem origem nas células produtoras de muco, que lubrifica as paredes do cólon e do reto. Seguindo, nós temos os tumores carcinoides, que são de origem de células secretoras de hormônios específicos no intestino. Temos também os estromais gastrointestinais, conhecidos como giste. O giste pode ocorrer em qualquer parte do trato gastrointestinal. Eles têm origem nas células intersticiais de cajal. Temos também os linfomas, que são tumores que podem acometer qualquer parte do corpo, porque têm origem no sistema linfático, nos linfonodos. E os sarcomas, que têm origem em vasos sanguíneos, tecidos musculares, tecidos conjuntivos da parede, e que são raros no reto, e podem acometer qualquer parte do corpo também. Após a descoberta da lesão, é muito importante que a equipe médica faça a classificação desse paciente, de acordo com a lesão dele. A classificação vai determinar em qual estágio esse paciente se encontra da lesão, e quais são os tipos de tratamento mais adequados para ele. A classificação mais comum foi proposta pela Joint Commission, que é a classificação TNM, que avalia o T de tamanho do tumor, N de linfonodo, e aí vai avaliar se há acometimento dos linfonodos, e quantos linfonodos já estão acometidos. E busca também as metástases, se há a presença de metástase local ou à distância. Eu coloquei uma tabela aí para você, dar uma olhadinha, sobre a classificação. Então, dependendo em qual camada tecidual esse tumor se encontra, ele será classificado de uma maneira. Lembrando que o reto tem várias camadas, é uma parede relativamente fina, mas é composta de vários tipos de tecido. Então, nós temos a mucosa, na mucosa a gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, e tecido muscular. Depois disso, nós temos a submucosa, nós temos a muscular própria, a subserosa, e a serosa, que é a camada mais externa do reto. É o anel fibroso, que envolve toda a estrutura. É a camada final do órgão. Dependendo de onde estiver essa lesão, ela vai ser classificada de uma maneira, porque a abordagem do tratamento vai ser elaborada de acordo com em que camada se encontra a lesão. Se ela está confinada somente ao reto, dentro do reto, se ela já ultrapassou alguma dessas barreiras, ou se ela já está fora totalmente do reto. Vou falar agora sobre como a gente vai fazer esse exame então. Vou detalhar todo o procedimento. O método é o preparo, primeiramente. Jejum de 4 a 6 horas. O paciente precisa estar de jejum para que o movimento peristáltico seja menor e o ideal é que ele faça um jejum absoluto. Caso ele necessite ingerir algum medicamento, ele pode tomar o mínimo de água possível. Só um pouquinho para que esse medicamento seja administrado no horário adequado. Principalmente, se esse paciente tiver medicamentos para dor, porque se ele está com dor, ele não vai conseguir colaborar com o exame satisfatório. Então, não há interações medicamentosas na ressonância até onde se sabe. Então, esse paciente pode tomar os medicamentos sem problema, desde que faça a ingestão de pouco líquido. No próprio setor, após toda a troca de vestimenta, a gente normalmente pede para que ele esvazie a bexiga. Mas, há muita controvérsia. O ideal é que a bexiga esteja de média para vazia. Se ela estiver cheia, o paciente vai ter vontade de urinar durante o exame e isso pode gerar desconforto. além dos artefatos causados pelo movimento de peristaltismo da bexiga. É bem legal também que a gente utilize faixas de compressão para segurar um pouco o movimento pélvico para que não se haja movimento nenhum na barriga. O uso da escopolamina, do Boscopan, simples, é imprescindível para que o exame fique com uma qualidade boa. A dica para o Boscopan é utilizá-lo com paciente já posicionado em mesa segundos antes de iniciar o exame. Não é adequado que a gente faça o Boscopan muito previamente. O tempo de ação mais efetivo dele é curto. O exame é relativamente longo. Então, se fizermos mais próximo do início do exame, garantiremos que esse tempo efetivo seja aliado à nossa qualidade de imagem. A faixa de compressão, como que a gente vai fazer para utilizá-la? Então, nós vamos posicionar o paciente sobre a bobina específica na imagem que eu estou projetando aí para vocês. Estamos utilizando uma bobina cardíaca, é o equipamento da GE, essa bobina é muito boa. nós utilizamos uma espuma com uma espessura relativamente grossa sobre a pélvide do paciente e acima a faixa de compressão. Eu peço para o paciente murchar a barriga, eu falo para ele fique magrinho, murcha a barriga e aí passo, aperto a faixa, faço essa compressão. pergunto se ele está relativamente confortável para respirar, se ele estiver confortável vou começar o exame, vou continuar o procedimento de posicionamento então e aí a gente pode fazer o buscopan então nesse momento seria o adequado. Faço uma rotação neutra ou uma rotação de Ferguson no pé do paciente utilizando uma fita crepe e sempre pensando nos critérios de segurança colocando uma espuma entre os pés do paciente para que a gente não feche circuito aqueça e venha a causar uma queimadura nesse paciente. O posicionamento da bobina normalmente na hora que eu deito o paciente eu coloco a região da sínfise pública no centro da bobina essa bobina tem uma marca tem uma listra preta e eu deito o paciente então sobre ela e verifico onde está a sínfise pública e posiciono nessa altura então a cristilíaca normalmente fica inserida para dentro da bobina também sempre lembrando de ver a simetria do paciente se ele não está muito lateralizado quanto mais centralizado nós estivermos garantiremos a qualidade do exame muito muito melhor lembrando que o conforto do paciente é muito importante na ressonância ficar 30 minutos ou 20 minutos que sejam parados numa mesma posição já é desconfortável por si só se ele não estiver relativamente confortável na hora do posicionamento provavelmente durante o exame ele não conseguirá colaborar para que a qualidade seja efetiva então pergunte converse com o paciente o senhor está confortável acha que dá para aguentar dessa maneira há tumores de reto que crescem e principalmente os tumores que ficam em regiões mais baixas e eles saem pelo canal anal esse paciente pode ter dificuldade em ficar em decúbito dorsal como eu mostro nos posicionamentos então neste caso talvez seja necessário que nós modifiquemos o posicionamento dele então fazer em decúbito ventral se ele for magrinho e for suficiente utilizar um decúbito lateral lembre-se sempre de indicar para o médico radiologista que você mudou o decúbito desse paciente para que na hora que ele identifique as imagens às vezes um quadril rodado ou uma imagem um pouco diferente do que ele está acostumado a analisar para que ele saiba o que aconteceu quais foram as suas dificuldades em realizar o exame qual foi a dificuldade do paciente muitas vezes ele não está no setor para presenciar então é muito importante que a gente justifique coloque um comentário na ficha médica nos sistemas se você tiver um riso e conseguir colocar uma observação é muito legal que a gente faça isso fica muito mais bacana para o processo como um todo dentro da sala de exame nós podemos deixar o paciente com os braços sobre o tórax então se ele ficar dessa maneira é bem adequado ele recebeu uma punção venosa para a utilização do buscopan mas de regra esse protocolo não precisa de contraste então o acesso venoso mesmo que esteja na fossa cubital não irá atrapalhar a realização do exame então nessa posição é bem adequado fica confortável porque deixar os pacientes com os membros superiores elevados pode causar um desconforto principalmente se ele for mais idoso e tiver alterações articulares então o mais confortável possível para o paciente é o ideal ofereça a campainha para ele explique para ele que a qualquer momento ele pode parar o exame que esse procedimento é bastante seguro para ele qual o protocolo que a gente utiliza normalmente para para o reto um axial T2 da pelve o T2 é uma uma ponderação predominante para o estudo de reto o T2 demonstra muito bem a anatomia e a patologia mais ainda porque ele valoriza regiões de alto sinal e normalmente regiões patológicas e principalmente nas fases iniciais esses alto sinal esse hipersinal do T2 é bem valorizado a difusão então aí a gente tem uma imagem funcional que é maravilhosa muito bem estabelecida na ressonância que vai ajudar a gente também no protocolo de reto o sagital T2 alta resolução específico para o reto o axial T2 alta resolução e específico para o reto o axial T2 é a série mais importante do exame nós temos que ter maior atenção para ele para que ele esteja perfeito e se necessário nós faremos também um coronal do canal anal os limites anatômicos para a pelve e principalmente para o exame de reto os protocolos para a pelve nós precisamos incluir a região interna da bacia região de partes moles então região de entre quadris então lembrando disso obviamente em uma ou outra ponderação ou plano a gente acaba pegando todo o contexto da pelve a bacia gordura mas o foco e principalmente para o reto é região entre quadris a margem superior que nos interessa é a partir de promontório cristilíaca e a parte inferior é a borda anal eu identifiquei aí na imagem com um traçado amarelo para que você observe e consiga identificar com muita clareza o limite anatômico dessa região o axial T2 da pelve então é uma série que eu vou chamar ela de mais genérica porque a gente vai ver todo o contexto de pelve está identificado no pontilhado o fove que você vai ajustar a simetria então se o paciente por algum motivo não está centralizado ou está um pouco rodado você já pode corrigir e esteticamente ficar muito mais bonito seguindo essa linha de raciocínio a gente vai para a imagem sagital que é onde demonstra melhor a relação das anatomias e a gente vai fazer um planejamento que vai lá desde o promontório até o final da borda anal no coronal a gente pode ajustar a simetria também angulando com as cabeças dos fêmurs essa sequência então vai se resultar na seguinte imagem onde eu consigo avaliar com bastante clareza as alterações nos linfonodos identifiquei com uma seta amarela e com um círculo amarelo também um linfonodo presente nesse exame coloquei também alguns parâmetros para que você consiga identificá-los na sua sequência de pulso então para a pelve um fove de 30 uma matriz relativamente média um nex de 2 e uma espessura convencional para a pelve de 7 milímetros e um gap de 2 milímetros já é o suficiente para que a gente atinja o objetivo de identificar linfonodos marginais a difusão também se refere a pelve inteira ela vai procurar aqui imagens funcionais de lesões aonde a mobilidade da água foi diminuída por alguma alteração tecidual e nesse caso por conta de um tumor de reto os parâmetros que a gente utiliza é um fove de 40 centímetros uma matriz grosseira de 192 por 192 um nex de 16 espessura agora um pouco mais fina de 5 milímetros e um gap de 1 e um B-value bastante interessante para a pelve é de 750 para a programação da série sagital T2 do reto é muito importante que a gente realize uma série T2 que já foi feita e nós vamos posicionar o corte somente na região do reto costumo utilizar em torno de 24 a 26 cortes mesmo que a lesão acabe se estendendo um pouco mais mas eu consigo pegar pelo menos a maior extensão dela o objetivo aqui é ver o reto por inteiro para que a gente consiga identificar em qual ponto a lesão está localizada e como eu preciso programar agora a série mais importante do exame o resultado então da série sagital T2 nós conseguimos identificar a extensão do reto e nós utilizamos um protocolo de 20 centímetros então agora o FOV é bem reduzido para que a gente consiga ver com uma relação sinal ruído muito maior e contraste ruído também muito mais qualidade para a minha imagem uma matriz de 256 com 256 um NEX de 6 espessura de corte 3 e gap 0 cada serviço vai adotar o seu protocolo então eu estou sugerindo alguns alguns parâmetros mas se a sua instituição já tem o seu protocolo específico você pode sugerir algumas alterações mas lembrando que cada lugar padroniza o seu protocolo pode mudar uma outra coisa no geral é muito parecido como que eu identifico aonde está o tumor e qual é a altura dele primeiro se tem ou não tumor as bordas as paredes do reto são finas e normalmente nós só temos conteúdo gasoso ou conteúdo de fezes que não tem muitas alterações na imagem o gás vai ficar em forma de bolhas normalmente escurecidas com baixo sinal então será relativamente fácil identificá-las já quando a gente tem uma patologia e no caso do tumor coloretal nós vamos observar as bordas arredondadas a parede espessada estenose do reto então a gente já vai começar a ver alterações importantes como eu identifico então a altura agora no reto alto o que isso vai significar que a lesão se encontra de 10 a 15 centímetros partindo lá da bordanal onde eu identifiquei nos slides anteriores para você então pode fazer uma medida pode traçar uma régua e identificar essa medida ou até mesmo já vir na solicitação médica olha investigar ou estadiar reestadiar tumores de reto alto tumor a 10 centímetros da borda anal então o médico já pode trazer essa informação para você uma grande dificuldade do operador é localizar a lesão pós tratamento e principalmente pós tratamento de radioterapia os tumores de reto correspondem muito bem a esse tipo de tratamento então você está vendo aí uma imagem do canto direito com seta branca que as paredes estão espessadas e tem um conteúdo com alto sinal no meio já na segunda imagem na imagem ao lado com seta vermelha nós identificamos um reto com paredes normais praticamente então após o tratamento esse tumor teve uma resposta muito boa e aí a gente vai ter dificuldade para localizá-lo muito importante que a gente observe na ficha médica se o paciente já fez algum tratamento verifique exames anteriores ou no pedido médico se o médico já sinalizou algum tipo de tratamento nós precisamos dessa informação para conseguir identificar essas regiões porque nós devemos manter o padrão de planejamento dos exames anteriores então é muito importante que você observe o exame anterior desse paciente para verificar recidiva e recorrência da doença o axial T2 do reto é a série mais importante do exame às vezes vai ser necessário a gente fazer um dois três blocos de axiais e isso vai depender e vai variar da anatomia do reto do paciente eu tenho que sempre observar as paredes do reto anterior e posterior que estão identificadas na imagem com traçados vermelho e amarelo então de acordo com a parede e aonde a lesão está inserida nós podemos fazer os blocos perpendicular a essas paredes e esse planejamento é o mais importante por quê? agora na seta verde eu fiz um traçado verde também eu estou identificando ali a região da serosa então é muito importante saber se esse tumor está inserido somente no reto ou se ele já pulou para algumas camadas das paredes do reto ou ainda se ele já está se comunicando com a região externa no caso aí a região meso retal nesse caso a parede posterior aí não consigo identificá-la ela foi ultrapassada sugeri aqui também alguns parâmetros um fove de 16 cm então a gente faz um fove bem pequeno e isso permite que a gente diferencie melhor os pontos e a gente consiga identificar melhor essa parede fina e as camadas dela uma matriz de 2,56x2,56 um nex de 8 espessura de 3 e gap de 0 essa sequência ela é bastante alongada dê preferência para fazer logo como séries iniciais após o sagital já faça essa série porque o paciente tem a tendência de colaborar melhor com a gente logo no início do exame então se você conseguir fazer logo no princípio se ele ficar desconfortável se ele se movimentar nas outras séries teremos prejuízos mas essa série é a mais importante então ela precisa estar perfeita para o diagnóstico lembrando que a sugestão dos parâmetros o nex está bem elaborado então isso configura um tempo muito alto às vezes 8 minutos 10 minutos dependendo da quantidade de cortes que a gente vai fazer mas verifique na sua instituição de repente você tem uma bobina que te dê uma qualidade boa de imagem um gradiente que te dê mais condições de otimizar o protocolo com uma qualidade boa porque precisamos de boa qualidade para esse tipo de sequência então coloquei aqui a anatomia baseada naquela figura onde a gente identifica a luz do reto com alto sinal e todas as camadas a mucosa com alto sinal e baixo sinal a muscular própria a gordura mesorretal a fáscia e a serosa se o tumor for baixo baixo aproximadamente a 7 centímetros da borda anal a gente pode ter o comprometimento dos esfíncteres o músculo responsável ali pelo canal anal é necessário então fazer cortes de acordo né então no sentido do canal anal eu fiz um traçado em azul que identifica a parede ali da região do canal anal para que a gente se oriente então vamos fazer cortes paralelos à borda anal é esse resultado da imagem onde o tumor está baixo nessa imagem né a gente consegue ver o tumor na seta branca e há o envolvimento então do complexo esfíncteriano e isso vai configurar num prognóstico diferente para o paciente muito importante que a gente demonstre isso para o médico para que ele consiga fazer então uma avaliação do melhor tratamento para o paciente pensando no bem-estar dele sugeri alguns parâmetros aqui também como fove de 20 centímetros 20 centímetros matriz de 2,5,6 com 2,5,6 um nex de 6 espessura de 3 em um intervalo de 0,4 eu trouxe aqui a discussão de alguns casos para tratar com você esse é um paciente de sexo masculino 47 anos então ele foi positivo para tumor retal uma lesão que está a 4 centímetros da borda anal ele fez tratamento com quimioterapia e radioterapia com comitante antes da cirurgia o primeiro exame que ele fez de estadiamento de ressonância foi em fevereiro de 2018 onde identificamos na seta amarela linfonodos na cadeia ilíaca interna quando esse paciente voltou pós as frações de químio e rádio para ver o sucesso do tratamento em junho de 2018 a lesão foi bem visualizada e foi realizado dois blocos de axiais que eu identifico aí na imagem como bloco 1 e bloco 2 na seta amarela com dupla ponta eu indico um gap uma falha tá então no exame para controle né para ver se o tratamento foi efetivo então houve uma um gap entre os dois blocos a um intervalo não foi examinada essa área e aí a gente perdeu o segmento desse linfonodo que é muito importante para o médico continuar a classificar esse tumor então lembrando os blocos tem que ser sempre consecutivos e verificar se não há presença de gap de intervalo entre eles principalmente na região sacral onde há maior ocorrência de linfonodos no caso 2 também um paciente sexo masculino 63 anos descobriu o tumor em 2017 é um adenocarcinoma de reto baixo lesão também a 4 cm da borda anal fez químio e radioconcomitantes em 2017 ele fez o primeiro exame de estadiamento nós identificamos a lesão nesse traçado amarelo e fizemos a varredura no pontilhado vermelho dos linfonodos os linfonodos normalmente se acometidos vão se localizar a 5 cm da lesão é uma estatística sobre os tumores de reto que normalmente esses linfonodos estão nessa posição então é muito importante que além do bloco na lesão nós façamos mais um bloco para identificar esses linfonodos além daquele axial T2 da pelve inteira que eu já comentei que ela vai verificar os linfonodos em 2018 o paciente voltou então a gente identifica na segunda imagem que a lesão já não aparece para a gente nós observamos uma parede mais espessada com alto sinal aonde ficava o tumor então nessa região nós precisamos então fazer uma varredura com angulação específica para que se veja a possibilidade de reincidiva caso 3 primeiro exame paciente acometido com um adenocarcinoma de reto ultra baixo houve a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica nesse paciente e ele precisou amputar o reto então esse paciente faz uso de bolsa de colostomia e não há mais passagem para o reto fechou-se a passagem para o reto nesse caso quando há amputação quando há o fechamento do reto nós não precisamos seguir a orientação de como está a anatomia do paciente pós-cirúrgica o ideal é que a gente faça cortes em axiais perpendiculares axial verdadeiro que a gente chama lá desde a região do sacro promontório até a loja retal aonde estava o reto provavelmente onde tem uma cicatriz da cirurgia então nesse caso um blocão reto já é o suficiente é muito importante que a gente utilize um protocolo específico e o planejamento adequado sempre o meio de contraste não é necessário para o protocolo de reto ele não agrega valor mas no caso de tumores que não são do reto e que são de canal anal e de epitélio de mucosa de pele nesse caso o contraste faz a diferença então é muito importante que a gente identifique uma dica para identificar isso é que se o médico colocar um CID o C20 por exemplo é um tumor de reto o C21 é um sec de canal anal então estão em regiões parecidas às vezes estão na mesma região mas são de células totalmente diferentes e isso pode mudar a conduta de protocolo ou até de uso do contraste muito importante que a gente utilize um protocolo padrão que todo mundo utilize o mesmo protocolo na instituição para que esse paciente quando vier fazer seus controles a gente garanta que o exame dele seja comparativo e que o médico consiga fazer um laudo bem estruturado e com o tempo adequado também espero ter contribuído com a sua experiência profissional é muito gratificante para mim estar aqui com você hoje muito obrigada a ver e aí a e o a Obrigado.